Oi minhas fofurinhas, tudo bom? E o vídeo de hoje é mais um vídeo na série Nessa Máquina de Costura, Eu Gim Zig Zag. Nesse vídeo eu ensino pra vocês como limpar e deixar a sua máquina tinindo bem limpinha, brilhosa, fazendo assim plim-plim de tão limpinha que vai ficar. Já tiveram outros vídeos nessa série dessa máquina de costura, se vocês quiserem aprender, conhecendo a máquina, tipos de pontos, casinha do botão, regulando as tensões, já tiveram vários vídeos, esse daqui se eu não me engano acho que é o 11, né, o vídeo número 11. Se vocês quiserem assistir os vídeos anteriores eu vou deixar no i que fica aqui no cantinho e vou deixar um comentário fixado com o link da playlist pra vocês assistirem todos os vídeos. Como eu disse, esse vídeo aqui então vai ser sobre limpeza, eu vou dar algumas dicas, alguns produtinhos, utensílios, como fazer pra limpar e deixar a sua máquina bem limpinha. Não é porque ela é uma máquina velhinha, mais antiga, né, que a gente vai deixar ela de qualquer jeito e não vai deixar ela limpinha, não é mesmo? E se vocês quiserem aprender então, vem com a Rati! E que macho! E antes da gente já ir começando a limpar a máquina, já mexendo nas coisas, desmontando, porque sim, nós vamos ter que desmontar algumas peças da máquina pra poder tirar e poder lavar, porque tem algumas peças dessa máquina que dá pra lavar, jogar embaixo da torneira e deixar tudo bem, enfim, eu adoro tacar água nas coisas pra lavar, gente. Então a gente vai precisar sim desmontar, não vou desmontar ela inteirinha, porque senão fica muito difícil, né, de depois desmontar, montar de novo, a gente é meio esquecida da cabeça, então se eu desmontar ela inteirinha depois eu não vou lembrar como que monta. Então eu vou desmontar só o básico e o necessário, tá bom? Pra desmontar vocês vão ver que eu vou usar essas duas chavinhas daqui, que é chave Philips e Fenda, eu não sei qual que é qual, tá? Mas eu acho que essa é Philips e eu acho que essa é Fenda, acho que é isso. Tá? Mas vocês vão precisar então de chave Philips e chave Fenda pra poder desmontar. Algumas parafusinhos, né? Alguns parafusinhos, eles são Philips, alguns são Fenda, eu não sei se isso é porque veio dela ou se porque na hora de consertar ela o moço trocou as peças, tá? Eu acho que era pra ser um só, né, mas de qualquer maneira a minha máquina precisou dessas duas e aí vocês vão ver com a de vocês qual parafuso vai estar. Porque às vezes conserta a máquina, né, não leva pra consertar e aí eles trocam os parafusos, né, então pode ser que vocês precisem das duas, tá bom? Outra coisa que vocês vão ver eu usando, que vocês vão separar antes de começar a limpar, são pincéis. Eu separei esses daqui bonitinhos, fofinhos, eu sei, é pincel de maquiagem, tá? Mas tava sobrando aqui, eles são muito fofinhos, eu deixei eles aqui junto com a minha máquina pra enfeitar a ateliê, né, pra ficar bonitinho. Mas aí eu uso esses daqui mesmo, né, de maquiagem que eu separei e tava sobrando. E aí eu usei eles pra poder limpar a máquina, eu deixei eles separadinhos só pra isso. Ele tá até bem coiradinho, vocês ouviram? Também coiradinho, precisando lavar já. Mas eu uso esses daqui então pra poder tirar pó dos cantinhos que a gente não alcança, que a gente não enxerga direito. Se vocês quiserem, pode usar também secador de cabelo no vídeo, acho que eu não usei não. Pra poder limpar? Ela já tá limpinha agora. Mas eu acho que eu não usei secador de cabelo. Mas se vocês quiserem pra poder tirar pozinho, secador de cabelo, aspirador de pó, usa mais com cuidado, tá? Pra não voar nenhuma peça, não sei, né? Mas usa com cuidado secador de cabelo, caso vocês queiram. E além dos pincéis, eu utilizei também este paninho aqui. E aquele paninho, ó, que vem no rolinho assim, e aí a gente lava, usa, tá? Depois de um tempo já tá fora, então é esse paninho assim, ó. Tá? Esses paninhos aqui dá pra lavar assim. E eu usei também esse produtinho aqui que eu achei ele maravilhoso. Chama Sif, é isso. E aí eu usei ele. Tem de outras cores, tá? Eu usei esse daqui. E por que eu tô falando desse produto? Porque nessa parte daqui, e daqui, e daqui, que são as partes de plástico que eu desço pra fazer, soltei e enfiei dentro do tanque pra lavar. Esse produtinho aqui, ele tirou um pouco o amarelado. Vocês já vão ver aí. É lógico que assim, ele também não vai fazer milagre, tá bom? Ele vai deixar assim, um pouquinho menos amarelo. Essa parte daqui, eu tenho foto de quando eu comprei ela, ela era branquinha, meio acinzentada, bonitinha, e com o tempo foi ficando amarelo o plástico. Então, não recuperou de tudo, tá? Porque não tem jeito, o plástico com o tempo foi amarelando mesmo. Mas, deu uma amenizada, tá? Deu uma melhorada na cor pra não ficar tão amarelado. E também eu achei que tirou bem a sujeira que fica na máquina, tá? Nessas partes de cair poeira, da gente colocar a mão. Então, eu achei que isso daqui ajudou bastante a limpeza da máquina. E outra coisinha que não tá aqui, é uma escovinha pra escovar as partes de plástico, né? Pra poder ajudar o produtinho a espalhar e esfregar bem. Com tudo isso daqui em mãos, é um tanque, uma torneira e uma bancada pra gente poder limpar a máquina, tá? Que tem que desparafusar. Essa daqui normalmente fica parafusada, tá vendo, ó? Ela fica presa no gabinete. Então, tem que desparafusar ela. Mas, já vou mostrar tudo aí de pertinho pra vocês verem, acompanharem. E ver como deixar a sua máquina bem limpinha, bem aconchegante, né? Porque ela limpinha assim, fica tão bonitinha no ateliê, né? Coisa limpinha, não sei. Dá um ar melhor assim. Então, vão lá que eu vou mostrar de pertinho pra vocês. E vou mostrar pra vocês agora, então, como limpar a máquina. Vou mostrando e vou comentando um pouquinho algumas coisas que eu achar importante de falar pra vocês. Eu comecei, então, passando esse pincelzinho, né? Pra tirar o pó. Nesse momento, como eu falei, se vocês quiserem usar o secador de cabelo, o aspirador de pó, pode também. Eu só não recomendo muito, assim, usar, né? Porque o aspirador de pó pode puxar alguma pecinha da máquina. Então, tem que tomar muito cuidado. E o secador de cabelo vai esparramar toda essa sujeira e essa poeira pela casa. Então, vocês vão escolher aquilo que vocês preferirem, mas sempre tomando bastante cuidado pra não soltar nenhuma pecinha, não cair nada. E pra limpar tudo bem direitinho. Como vocês estão vendo aí, tem muita poeira, muita sujeira mesmo. E isso acaba atrapalhando na hora de costurar. Então, por isso que é muito importante a gente manter a máquina sempre limpinha. Porque não é só sentar pra costurar, tem também ter os cuidados com a máquina, né? Pra ficar tudo em ordem e em dia, pra gente conseguir costurar direitinho. Como vocês estão vendo aí, eu soltei a caixa da bobina e limpei dentro dela. Olha o tanto de linha, de fiapinho, de poeirinha que eu tirei de dentro da caixa da bobina. Pode parecer um fiozinho, uma poeirinha, mas às vezes são essas sujeirinhas, esses fiapinhos de linhas que acabam atrapalhando na costura. Que acabam embolando ponto, não costurando direito, enroscando, emperrando o pezinho. Então, por isso que limpar a máquina é tão importante. Pra poder manter tudo em ordem, tudo no lugar, tudo certinho, bem limpinho. Pra ajudar e facilitar na hora de costurar. Então, é muito importante mesmo. Legenda Adriana Zanotto Outra coisa que eu usei pra limpar a máquina de costura, que eu acabei esquecendo de comentar no começo do vídeo, é o Veja. Eu gosto bastante dele, porque ele é desengordurante, então ele vai tirar aquelas gordurinhas. Que querendo ou não, a gente coloca muito a mão na máquina e nossa mão solta a gordura, né? Então, eu acho que esse tipo de produto pode ser algo similar, não precisa ser necessariamente dessa marca. Mas algo que ajude a tirar gordura, limpar bem, fica tudo bem limpinho, pra tirar toda a sujeira. Eu fui passando por toda a máquina, toda essa parte de metal. E comecei a soltar, então, as peças. Eu vou dar uma dica pra vocês, de que quem nunca desmontou a máquina, verificar onde você tirou cada parafuso, da onde que é, coloca no papel no cantinho, anota. No caso aí, ó, dois parafusos do suportezinho de linha, aí você coloca ali no cantinho. Dois parafusos da lateral da máquina, que é esse daí, ó, um embaixo e um na parte de cima. Anota, coloca num papel no cantinho, pra vocês lembrarem certinho o formato e da onde que é cada parafuso. As peças são grandes, então, são fáceis de lembrar de onde que é, mas os parafusos, às vezes, a gente acaba esquecendo. E eu deixo num cantinho, sim, só tudo misturado, porque cada parafuso já tem um tamanho diferente, um formato, um é Phillips, outro é fenda. Então, eu já acostumei e já sei onde fica cada peça, porque eu desmonto muito essa máquina. Eu desmonto pra consertar, desmonto pra limpar, então, já decorei já. Pra mim, não tem problema. Mas, se for a primeira vez que vocês estiverem desmontando pra limpar, deixa num cantinho, um separadinho do outro e anota. Porque vai esquecer e depois não vai saber onde vai colocar. E aí, eu não tô do lado de vocês pra poder ajudar, vai ficar um pouquinho difícil. Então, anota, porque depois vocês não vão ter quem ajude vocês a montar, vai ter que ir na dúvida mesmo. Então, pra não acontecer isso, pra vocês conseguirem montar tudo de volta, anota e deixa num cantinho todos os parafusos bem organizadinhos. Tá bom? Depois de desmontar tudo, eu joguei dentro do tanque, peguei essa escovinha de lavar roupa, um pouquinho de sabão em pó líquido e fui esfregando. Pode ser detergente também, se vocês quiserem, também dá certo. Esfreguei bem, mas com cuidado, né? E fui enxaguando essas peças de plástico que eu tinha desmontado da máquina. E depois, eu tô mostrando aí, ó, o antes e o depois, pra vocês verem a diferença que vai dar a limpeza e também esse produtinho aí que eu tô mostrando pra vocês. Eu, pelo vídeo, né, por causa do vídeo, coloquei isso aí em cima e esfreguei. Mas as outras peças eu deixei de molho. Eu recomendo vocês deixarem de molho, porque aí limpa melhor, né, sai mais a sujeira. Mas pro vídeo, pra vocês poderem ver, eu não deixei muito tempo de molho essa peça, as outras eu deixei. Mas, já dá pra ver, né? Vocês tão vendo aí como ficou limpinho, como tirou a sujeira e deu até uma clareada nas peças de plástico. Então, se der, usa esse produtinho, porque ele é muito bom. Eu gostei bastante do resultado dele. Limpa muito bem e sem fazer muito esforço, né? Só deixar um pouquinho de molho, dar uma esfregadinha nas peças, que fica tudo mais limpinho, mais lisinho e com cara de novo também. Depois de lavar, eu sequei as peças, porque eu tava com brisco, esperar secar sozinha. Eu sou meio, assim, ansiosa. Então, eu fui com um paninho mesmo, secando. Mas, gente, seca bem, hein? Não vai colocar nada molhado na máquina, senão vai estragar a máquina de vocês. Eu fui com um paninho, sequei tudo bem sequinho. Passou até um pouquinho de secador no ar frio, pra secar as peças por dentro. E depois de tudo bem sequinho, eu fui colocando de volta essas pecinhas no lugar. E aí, não tem segredo, é só vocês irem colocando as pecinhas de volta e ir parafusando, cada uma no seu lugar, tomando bastante cuidado pra não apertar demais o parafuso. Porque se vocês apertarem demais o parafuso, com o tempo ele pode espanar e aí depois fica um pouquinho difícil de consertar. Então, aperta o suficiente pra vocês sentirem que a peça tá firme, mas não precisa apertar demais, tá? Senão, estraga as pecinhas. E aí, essa pecinha que vocês estão vendo aí, tem esse encaixezinho e esse parafusinho, que é onde vai ser preso, né? Vai ficar fixo no gabinete da máquina de costura. Essa parte é mais pra quem tem aquele gabinete de madeira, né? Igual o meu. Se vocês usam em cima da mesa, essa parte aí não é tão importante, né? Mas como vocês estão vendo aí, ó, tem o lugarzinho certinho com essa pecinha pra encaixar no gabinete e parafusar pra máquina ficar presa e não cair do gabinete, né? É uma maneira de ter uma segurança. E por último, a máquina tá limpinha, bonitinha. É só ir por um desses furinhos das laterais, passar o fiozinho e conectar o plug na máquina de costura. E tã-dã! Máquina limpa, limpinha, brilhando. Gente, olha o resultado, que maravilhoso! E o vídeo de hoje foi esse, então. Espero que vocês tenham gostado. Que com esse vídeo ajude a deixar a máquina de vocês bem limpinha, né? Um pouquinho mais clarinha, mais branquinha. Porque apesar dela ser meio velhinha, eu gosto de manter tudo em ordem, né? Limpinho, ajeitadinho, né? Não é porque ela é velhinha que eu vou largar de qualquer jeito. Ela é meu amorzinho, né? Meu bem, minha querida. Eu gosto muito dela. Então tem que manter ela limpinha pra ela ficar feliz e ver que eu estou dando amor e carinho pra ela. Então, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Eu vou deixar mais dois vídeos aqui. O vídeo anterior e o próximo vídeo pra vocês poderem assistir e acompanhar essa série. de aprender um monte de coisas pra costurar um monte de roupinhas. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!